Olá pessoal do primeiro ano, vamos corrigir as páginas 47 e 48 do livro de ética. No número 1 está assim, ouvir a sinal de sabedoria, quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo, porque enquanto escuta o pensamento vai crescendo. Então saber ouvir é ter também muita atenção, quando alguém fala conosco é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Quem são essas crianças pessoal? Os dois alunos que estão lá sentados à frente prestando atenção na professora, lá na imagem ao lado o garotinho do meio que também está atento à professora, então são essas três crianças que nós vamos circular, tá bom? E no número 2 está assim na pergunta, quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa e alguns dos seus alunos não pararam para ouvir, o que pode acontecer com eles se eles não escutaram? Essa resposta é pessoal, mas a tia deu uma sugestão, eu coloquei assim ó, eles poderão ficar sem entender o que a professora falou, não é verdade? Porque se não presta atenção, não vai entender o que a professora está explicando e não vai saber realizar a tarefa, tá bom? Vamos agora para a página 48. Na página 48 está assim no número 3. De acordo com o quesito anterior, marque um x no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. O que pode acontecer, pessoal? É bem fácil, tirar notas baixas e não vão aprender sobre o assunto, não é verdade? Então nós vamos marcar as duas opções do meio. 4. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares que devemos ouvir e não falar alto. Que lugares são esses, pessoal? A igreja, a biblioteca e o cinema. Nesses lugares precisamos ficar em silêncio para não atrapalharmos e também prestarmos atenção, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo!